Eu gosto de bandido, eu gosto de advogado pra bandido. Gosta tanto de bandido que foi pra casa com eles. Oi, nóxicos! Cês tão bom? A advogada Deolane foi presa por lavagem de dinheiro. L de lavagem. E quase ninguém sabia que ela era advogada. Hoje vamos falar um pouquinho dessa queridinha da Choquei que só ganhou fama pelos motivos errados. Extremamente uma safadeza oculta! E claro que a imprensa tinha que inserir bochonarismo na matéria da prisão dela. É claro. Vem com a gente, vem! Conta pra gente! Nós queremos saber! Nós queremos saber! Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal, deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo. Não sabe o que escrever? Escreva apenas aí. Se solta, Deolane, você está muito presa. Aí está a doutora Deolane. Que bom! Você pode ser um membro desse canal clicando no botão Seja Membro. Membros assistem antes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3,00. R$3,00! O importante é que você tire o escorpião do bolso. Não fique preso nessa sua cadeira velha. Eu entendi a referência. Eu tenho a solução pra você. Ou melhor, o João tem a solução pra você. E essa solução é rápida, prática e barata. Vai te economizar tempo e dinheiro. Assim você compra a sua cadeira certa pela primeira vez e fica satisfeito, melhorando inclusive a sua disposição do trabalho. Lembrando que a consultoria é feita sob cadeiras Office ou Gamer. Então se você estiver precisando de cadeiras pro seu escritório, essa consultoria serve também. Não deixa pra depois, tá? Melhore a sua qualidade de vida. Agradecer, claro, o editor desse canal, o Jorjeto, do canal Jorjeto Era Play, por essas edições que adoram o bandindinho. Me chama de Jeba! E claro, se inscreva no canal do Jorjetinha, o Jorjeto Era Play. E agradecer aos mais de 90 mil nóxicos. Isso mesmo, noventamos. Agradeço a todos vocês, que todos e todas a redundância, todos a demência, a diversidade de c... é c... E bora pro vídeo! Fala, família Belezinha! Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Começando agora. Antes de eu começar esse vídeo, lembrando aqui que o Faguito está precisando da sua ajuda. Qualquer valor que você puder, coloca aí, Jorjeta, o Pix na tela. É o infinitypix88.gmail.com pra ajudar, porque tivemos lá um acidente na casa do Faguito. Ele teve que reformar grande parte do chão da sala dele e ficou ali um valor que ele não tem. Quem puder, qualquer valor, R$1,00, R$2,00 no Pix, o que você puder, tá? Lota essa conta corrente aí pra chegar aí no valor. Eu acho que ficou mais ou menos em R$1.500,00. E ele já arrecadou ali um pouco mais de R$300,00. Vamos ajudar o Faguito. Bora! Hora do show, pô! Mas enquanto isso, a gente fala da Deolani. Nunca nem vi. É, esse canal não fala apenas de lixo da cultura pop. A gente fala dos lixos orgânicos, às vezes, também. Vou processar. Mas vamos falar da prisão da advogada e influenciadora digital, a Deolani. Quando eu falo Deolani Bezerra, eu lembro do Caco Antibes. Não sei porquê. A galera gosta do nome francês, assim, né? Deolani. Ah, isso é coisa de pobre. Mas ela foi presa ali numa operação da polícia civil com o nome de Integration. Suspeita ali de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A mãe dela também foi presa, mas passou mal e acabou sendo atendida no hospital. Essa operação sequestrou bens que somam ali aproximadamente 2 bilhões de dólares. Mas não é só da Deolani, tá? Já estão dizendo que vão processar por fake news por causa de 2 bilhões, não. É a operação toda. É muita gente envolvida. Que coisa, não? E na prisão ela escreveu essa carta aberta aqui, ó. Que eu vou ler pra vocês. Hoje não teve boa tarde, Brasil. Mas estou passando aqui pra tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família. Mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não praticam e nunca pratiquei crimes. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria um ano 10, 20 ou mais para provar minha inocência. Mas com ela não. Peço orações para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada. Só para descontrair. E lembrando, todos os impostos estão pagos. Não sei se é ela mesmo, né? Mas parece que sim. Que a imprensa está divulgando, né? Uma carta de próprio punho. Mas é uma certa defesa e uma satisfação ali a galera do Instagram dela. Sei lá qual rede social que ela usa. Agora ela deve estar usando só o X, né? De xadrez. Deolane ficou conhecida com o seu relacionamento. Acho que ela foi casada, inclusive, com o funkeiro, o ex-funkeiro MC Kevin. Ou MC Kevin, não sei. Aquele que pulou a cerca, lembra? Pesadelo! Vem pra cá, pesadelo! Pesadelo! Enfim, eu não quero fazer piada sobre esse fato. Mas vamos dizer assim. Evitem traírem condomínios verticais, né? Se tiver que pular a cerca, escolham condomínios horizontais. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Inclusive, eu estou com uma música na cabeça agora. I believe I can fly. Pesadão! E depois, ela ficou famosa porque ela participou daquele podcast que a galera não sabe fazer as perguntas direito. Mas pra Deolane tá no mesmo nível. Sabe aquele podcast, né? E ela disse que adora um bandindinho. Eu gosto de bandido. Eu gosto de advogar pra bandido. A doutora, sinto muito. A lei é falha. E claro, né? Não poderia ser diferente. E por esse motivo, como ela adora um bandindinho, ela adora Lulu. Alô mãe, venci na vida. Olha quem tá aqui comigo. Esquece, o pai tá estourado. Ah, meu Deus, morri. Lacrou, pindola de borboleta. Depois ainda, ela acabou participando da fazenda, né? Que foi a primeira experiência que ela teve em cárcere privado. Tá me ameaçando? Seu c... Tá me ameaçando? Tá me ameaçando? Tá me ameaçando? Tá me ameaçando? Junto com várias pessoas com problemas mentais. Eu te enfio a mão na cara? Não sobra nada, rapaz! Recentemente... Você vê que o filme dela é meio queimado. Recentemente, ela teve lá uma galera dizendo que ela tinha um romance com o Fiuk. Mas ela percebeu que ela teria que bancar a vida até que o Fiuk conseguisse um sucesso. Ela saiu fora. Ela não quis esperar o Fiuk desabrochar o seu talento. E ela acabou virando uma daquelas queridinhas super orgânicas da mídia, né? Principalmente dos Choquei, Play Nine, Globe e essas coisas assim. Exemplo de mulher vencedora, né? De mulher empoderada. Mulher feliz. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que ela parecia muito mais velha do que ela sempre foi, né? Agora que eu vi que ela tem 36 anos, agora! E eu acho engraçado a galera que faz esse tipo de plástica, né? Pra parecer que tem 55. Você tem 25, parece que você tem 55. Eu nunca vou entender. Aliás, que no Brasil a gente mede a boa advocacia com gente que sabe os esquemas. Então pode ser que ela seja boa. Mas se ela fosse uma boa advogada, ela processava primeiramente a galera da estética, né? Bom, pessoal, eu tirei esse final de semana pra fazer a minha harmonização facial. Mas para não ficar muito ad hominem, vamos continuar. Mas vai piorar um pouco, né? Brincadeirinhas. Um dos que gosta muito dela é o Léo Dias, né? O Léo Dias gosta muito da Deolane. E claro, né? A Deolane, acho que ela tava no meio dos negócios aí, dos tigrinhos, daquelas super rifas. Eu não sei se é exatamente isso, mas falo de jogos ilegais. Tem uma galera sendo presa por isso agora. O meu canal recebe toda hora e meio dessa galera querendo anunciar no meu canal. Nunca vai acontecer. E pode discutir uma hora, né? Não, melhor não. Meu bumbum não combina com o xadrez. Uau! O que? Sua pele é tão lisinha. Tão macia. Parece até um bebê. Não, não, não. Não, não. E a UOL, né? Sempre nossa querida UOL. O Grupo Folha. Que deu bola dentro, né? No negócio aí dos vazamentos ali, dos jagunços, do Voldemort. Teve coragem ali, mas vai ser sempre a UOL. A gente não pode tirar ali a UOL de dentro da Folha e nem a Folha de dentro da UOL. E já fez aquele link da matéria sem fazer o link verdadeiro. Já quis fazer aquele link pra trazer na matéria em que traz uma extrema apoiadora, inclusive amiga de Janja, né? Que foi presa por fazer o L de lavagem. Trazer algum bochonarista pra equação, né? Pra dizer que é o neném, né? É o neném. É tudo igual. É tudo toda a mesma coisa. E trouxe ali na matéria o bochonarista Gustavo Lima, né? Dizendo que avião do Gustavo Lima também foi preso nessa operação. Só não diz, por exemplo, que o Gustavo Lima, ele aluga seus aviões e o status daquele avião é normal. Não é um avião de crime. Quem estava praticando o crime pelo jeito era ela. Não tinha nada a ver com o Gustavo Lima. Essa eu tive... Opa! Olha o fantasma. Mas pelo menos no corpo da matéria, na capa eles não iam fazer, mas no corpo da matéria existe essa ressalva dizendo que não tem ligação nenhuma do cantor com esses crimes, tá? Mas foi só pra gerar a headline, como disse o Pablo Marçal nesse épico confronto ali no Roda Solta. É por isso que eu tô te falando, o nível de ignorância do que tá acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Aproveita, comenta e se solta, Deolane, você está muito presa e deixa o like nesse vídeo de fofoquinhas. Vamos continuar? Por favor. Eu tenho uma fofoca pra lhe contar, você não gosta de fofoca? Não, eu não gosto de fofoca, não. Que fofoca. Deolane que disse que Lulu era o papai que ela não teve. Quem? Lula? É. Por que que é essa? Pai que eu não tive. Recentemente ela se meteu numa polêmica com o Ben Solo, vocês lembram disso? Que gastou toda a grana doada com picolés de carne. Ai, que delícia. Aí ela veio a público dizendo ali, né, que o Ben Solo gastava o dinheiro como ele quisesse. Ela simplesmente doou, mas o dinheiro ele ia gastar como ele quisesse, né, não ia impor nenhumas condições. Que ele poderia, inclusive, enfiar o dinheiro no... Ela não disse exatamente isso, mas não precisava ser tão literal, né, Ben Solo? Alô, mãe, venci na vida. Bem que eu venho, bem que eu venho a pastilha. Cresceu tanto, né, com a influência de Lulu, que foi viver o que o Lulu viveu por 580 dias ali. Até chegar na mão dos imparciais do Supremo. Já sabe, né, Deolane? O segredo é chegar no Supremo. Vai pro Supremo, pessoal! Tamo livre! Vai pro Supremo! Vamos sair daqui! Mas eu fico muito perplexo, né, porque eu acabei de descobrir que ela também era DJ. Essa aqui também é uma carnivete suíça, né? Ela tem muitas caras, se é que você me entende. Mas ela não só era DJ, como a gente tinha que acreditar, então, que realmente, né, a fortuna dela vinha que ela recebia cachê de 200 mil reais pra fazer uma festa. Eu achei que ela era tipo o Caetano Veloso, né, que você investia granas altas no Caetano Veloso ali, principalmente em verbas públicas, porque ele é bom demais. Jamais imaginaria que esse valor não era plausível pra Deolane, né, 200 mil pra uma DJ como ela é. Achei que ela era tipo o Chopin das DJs. Ou mesmo essa fortuna dela, né, que aparece sempre aí, ela sempre abastada, fosse porque realmente ela é a melhor advogada eleita pela Choquei. Porque a gente sabe, né, no Brasil, inclusive eu sou advogado, não sou atuante, mas sou, nós sabemos a facilidade que é você ficar rico sendo advogado, é muito fácil. Aqui tem muita surpresa, só não é tanta surpresa como foi descobrir que ela tinha apenas 36 anos. Já ouviu aquela expressão rodar de pneu murcho? Parece um demônio queimado. Antes que alguém me xingue e fale, mas olha você, você é um feio, tem mais de 40 anos, é um velho, é lugar de fala, tá? Alô! Eu fico pensando, será que essa quantidade de procedimento que ela fez na cara aí, inchando, amassando o rosto, a boca, já foi pra não ser reconhecida pela polícia? Ou foi também por falta de aviso da mãe, né? Por falta de aviso dela dizer que essa idolatria, dela querer ser esses ícones políticos que tem problemas com a justiça, talvez não fosse uma boa influência. Assim, na vida da Deolane, o problema é que a mãe tava junto e foi presa também. Aliás, eu achei ela um pouco indelicado nesse meme aqui, zoar o ex-marido. Ai, meu Deus, morri! Eu vou cair! Chega! Aliás, ela tem muitas fotos com a nossa maior blogueirinha do Brasil, né? Nossa primeira dama. Aqui é a parceria, né? Da Deolane e Jange, era forte o negócio. Aliás, o próprio Bolsonaro, na campanha de 2022, comentou num post que tava, né? Jange, a Lulu e a Deolane, comentou ali, feitos um para o outro. E claro, né? Militantes e jornalistas já pegaram esse post e publicaram aquele tipo de manchete que a gente conhece. Deolane é alvo de ataques bochonaristas após foto com o presidente Lula. Escondendo, claro, a idolatria por bandidos que ela sempre disse ter. Ela falava que gostava de bandido. Pô, mais sinal do que isso. E claro que já começaram a usar o escudo progressista, né? Porque ela era um ícone da Empoderati, né? Ela era uma vitrine do feminismo radical, né? De alguém que ama o Lulu. Uma empoderada que venceu na vida sozinha, né? Esse L não é de Lulu, não. E sempre, inclusive, se caracterizou com uma índole bem duvidosa, né? Até pra escolher uns namorados aí, né? Fiuk. Você tem que entender sua posição. Quem você é? Sim. Você é uma mulher branca, privilegiada. Pode esperar que ela vai usar de todas as maneiras esses discursos progressistas aí que são carimbados da nossa querida OAB, né? Usando ali alguns bordões de misógenes que só estão falando disso dela porque ela é uma mulher. Porque a posição de poder dela deixa os homens desconfortáveis. Pode esperar. Frasezinhas da Barbie vão ter aqui. Você é responsabilizada pelo mau comportamento dos homens, o que é absurdo. Mas se disser isso, é acusada de reclamar demais. Na hora dessa, os meninos da UOL já estão produzindo memes. Pena que não tem mais onde postar, né? Ninguém sabe se vai pra Blue Sky. Aliás, preciso fazer um vídeo da Blue Sky e do nosso espertinho, né? Parece que ele foi classificado ali como conteúdo violento, uma coisa assim. Parece que não tá dando muito certo. No X ele se dava melhor. Mas não tem mais X, porque o X parece que caiu realmente porque soltaram nudes da Marcela Temer. Se foi isso, um dia a gente descobri que a razão maior era essa. Ia ser muito engraçado. E pelo menos seria um bom motivo pra censura. Minha única tristeza, né? Que eu já sei, eu estou escrevendo esse vídeo na quarta-feira. Ele vai ao ar na sexta, né? O Jorita vai editar na quinta. É! E pelas amizades, ó. Pelas amizades, pelas influências que a Deolani pode ter tanto na política como no judiciário. Pode ser que até sexta ela já saiu. Será? Afinal de contas, ela não foi ali no quartel com uma bíblia embaixo do braço, né? Ela não criticou um tribunal aí, né? Ela não falou que não acredita tanto numa eleição. Então o crime dela é bem mais leve, né? Lavagem de dinheiro, jogos de azar. Quem que prejudica isso? Quase ninguém, né? Acaba apostando e perdendo fortuna nisso aí. Tranquilo, né? Tranquilo. Eu acho que até lá ela já saiu, então. Aliás, nessa sexta-feira, provavelmente, ela já deve estar caçando a galera que falou alguma coisa pra processar e ganhar. Se acontecer comigo, vocês sabem, né? Vocês me ajudam no Pix. Não vai me deixar sozinho nessa. E aqui vem uma coisa ainda pior. Eu tô pensando assim, se o Brasil fosse uma república séria e talvez não seja tão ruim ele não ser, se tivesse, de alguma maneira, um impeachment, né? Bem, bem... Isso aqui é bem supostamente, né? Pra não deixar dúvidas aqui. Mas se tivesse o impeachment do Lex Luthor, provavelmente ela seria a próxima ministra do Supremo. Você já pensaram nisso? Ele colocou o Zanin. Por que que ele não colocaria a mulher que adora bandidos lá? Fica aí a pulguinha atrás da orelha de vocês, tá? Deolane no Supremo. Não! Deus, por favor, não! Não! Antes de terminar este vídeo, vamos falar do game. Ficou passando ali atrás e... Ah, Georgetto, hoje eu lembro, hein? Hoje eu lembrei. Finalmente! Que é o Metal Slug 4. Eu lembrei que eu tava jogando ele agora há pouco. Mas Metal Slug 4 é uma entrada da série, né? Sensacional. Que tem uma pegada mais guerra civil, né? Mais em situações urbanas ali. Mais uma vez, né? Mais um jogo excelente. Recomendo também o Metal Slug 4. Não é o melhor da franquia. Talvez o melhor seja o primeiro mesmo, né? Pela sensação de clássico. Mas muito bom também. E eu tenho que contar rapidamente aqui que eu fui uma vez numa loja que era tipo um museu de games. E eu achei a fita do Neo Geo por R$299,00. Eu achei caro e eu não comprei. Então, eu sei. Eu sou um idiota. Porque eu achei... Ah, a fita é japonesa. Tava sem caixinha. E hoje tá valendo ali entre R$8.000,00 e R$10.000,00. Eu sou um idiota, tá? Eu acho que eu vou começar a jogar no tigrinho. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações. Confira se está ativado. Confere a inscrição. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra deixar aquela suva curta de cabelo em pé. Ajudar esse canal a crescer. E claro, comentem a vontade para o bem ou para o mal. Pois esse canal é democrático sempre. Um abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Pode ser. Tchau, tchau.